Hidratação caseira de café para cabelos cacheados. No caso, os meus estão presos, mas você sabe que eles são cacheados. Então, pessoal, nós vamos pegar aqui uma vasilhinha. Pessoal, você pode usar tanto o café ou a borra, porque assim você não vai estar desperdiçando café, né, pessoal? Afinal de contas, as coisas estão bastante caras. Então, você vai pegar aqui, ó, duas colheres de sopa da borra do café. Ainda bem que a gente tem aqui, ó. E você vai usar um creme aí seu de hidratação. Vou colocar esse daqui, ó, pessoal, uma quantidade, assim, bem generosa, que é para eu fazer todo o meu cabelo. Então, acrescenta aqui uma colher de sopa e vamos mexer e misturar. E aqui já está praticamente pronto a nossa hidratação com a borra do café, um bom creme. Vou tirar óculos, chapéu da bruxinha e vamos ali. Pessoal, antes de fazer essa hidratação de manhã, eu já tinha lavado meus cabelos, eles estavam, né, presos. Agora que é, ó, tá cheirosinho. E agora vamos fazer aqui a hidratação, ó. Estamos aqui, ó, na lavanderia. Eu vou pegar aqui, ó, uma boa quantidade. Vou começar a passar assim, ó, do meio para as pontas, tá? E assim eu vou passando em tudo. Vem para cá, ó, passa. Pega mais um pouco. Vou pegar aqui por aqui. Vou passando. Ao mesmo tempo que eu vou passando, eu vou passando os dedos, né, no meio dele, para estar absorvendo bem essa máscara, desse jeito. Passo, ó, e vou passando os dedos. Já passei praticamente, ó, nele todo. Pega um pouquinho assim. Não passa muito na raiz, pessoal, da metade do cabelo, tá? Passei. Pronto. Vamos agora ali pegar uma touca. Eu vou deixar por meia hora. Touca em mãos. Hidratação de café na cabeça. Só colocar aqui, ó, meia hora. Pessoal, já se passaram meia hora, já ficou bem. Acho que eu vou deixar até um pouquinho mais, tá? Eu vou tirar aqui a nossa touquinha. Eu vou aproveitar e já vou lavar ela, ó. Para deixar ela limpinha para a próxima vida. Esse guarda suja. Nossa, depois está todo cheio aqui da nossa máscara de café. Aqui mesmo, pessoas, no tanque, eu vou colocar aqui um pouquinho de shampoo e vou tirar a nossa massa. Nossa, gente, eu já lavando assim, olha, passando a mão, eu já sinto a maciez, hein? Aí você vai tirar todinha aqui, ó, o excesso da hidratação da nossa máscara de café. Então, lava bem aí a sua cabeça. Pronto, pessoal, já tirei a nossa máscara de café. Agora eu estou aqui lavando com o shampoo para tirar todo o resto, tá? Então, lava aí bem depois. Vou passar no condicionador e mostro para vocês como que ficou. E assim, pessoal, já lavei, olha isso daqui. Olha só a maciez, ó. Cheiroso, ó, gostoso. Aí agora, o que que eu vou fazer? O penteio, ó, cheiroso, macio e perfumado. Então, é isso, pessoal. Façam, enxaguam bastante para tirar, tá? O pozinho. Mas ficou cheiroso, gostoso, muito macio, olha. Gente, é sério, olha. Muito cheiroso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho, vassourinha. E deixo agora esperar secar meu cabelo, que eu não boto secador.